Bom dia! Vocês sabem que eu amo esse chá de gengibre, limão e hortelã. Então, vou fazer agora cedo um chazinho. Esse aqui é o hortelã que eu congelei e ali eu tirei alguns galhinhos para fazer uma muda dele. Esse aqui é um limão orgânico e o gengibre, como vocês sabem, também é orgânico aqui da nossa horta. Já já eu mostro para vocês. Uma coisa que eu queria falar faz dias, quando eu congelo a hortelã, eu preservo os talinhos, tá vendo ali os talinhos? Então, eu congelo com tudo, gente. Nunca tirei, né? Eu sei que tem muita gente que tira, mas eu tiro minimamente o que tem. Agora vai ferver cinco minutos. Prontinho, o chá já tá pronto. Vou colocar aqui na xícara. E vou colocar esse limão aqui, que é o limão rosa, né? É o meu predileto. Ele tem muitas sementes, ó. Dá pra fazer mudinhas. E aí, aqui, você coloca o tanto que você gosta. Você pode colocar um pouco de mel. Se você não gosta sem açúcar, fica bem gostoso também. E é isso. Vamos saborear. Hoje cedo, um chazinho maravilhoso. E aí, aí, o chá?